Valeu, pessoal, boa tarde. Vou falar um pouquinho sobre empreendedorismo e antes disso eu queria entender um pouco do público. Quem aqui já empreende? Quem tem negócio? Legal, bacana. E quem não empreende, mas quer empreender no máximo no começo do ano? Legal, muito bom. Vou me apresentar. Eu me chamo Rodrigo Terron. Eu sou sócio-diretor de uma software house, que é a Horizon 4. E além disso, a gente tem uma startup lá dentro que se chama Xaui, que é uma plataforma de apoio para organizadores de maratonas hackers, os hackathons. E como está aqui, eu sou um apaixonado por tecnologia, inovação e empreendedorismo. E sou alguém que, apesar do nosso tamanho, a gente é uma empresa pequena, tem 17 funcionários, mas apesar disso a gente pensa muito grande, a gente sempre tenta fazer as coisas de uma forma muito... que gera impacto. Acho que o principal é que tem a proposta e que gera impacto. E eu vou dividir um pouco aí da minha trajetória, explicando alguns desafios e como a gente fez para combater. E já trazendo esse contexto de quem quer empreender e quem já está empreendendo também. Bem, antes disso eu volto aqui na pergunta. E essa pergunta eu me fiz em 2014. Eu comecei minha carreira mais ou menos em 2010. Comecei como operador de telemarketing e eu fui crescendo nesse mercado. E quando eu cheguei em meados de 2014, eu era gestor de uma área dentro de um call center, uma área de estratégia. Estava muito satisfeito. É uma empresa de 4 mil pessoas. Eu respondia diretamente para o CEO e eu comecei a fazer essa pergunta para mim. Será que eu estou preparado para abrir mão de carreira, abrir mão de tudo que eu tinha e empreender? E eu acho que eu tomei a decisão certa. Eu comecei a empreender em 2014. Hoje a gente está aí quase mais de dois anos de empresa e tem sido uma experiência fantástica. E eu quero dividir um pouco da minha trajetória através, não falando necessariamente do que aconteceu comigo. Eu não quero entrar tanto em detalhe. A ideia não é falar de mim, mas falar um pouco do aprendizado e dividir um pouco dessa experiência. Para quem também no final quiser fazer essa pergunta e espero que sirva de apoio e incentivo para vocês. E aqui eu começo falando que tudo começa com um problema. Então muitas pessoas acabam começando com uma ideia. E não que isso seja errado, mas empreender é um desafio muito grande e muito intenso. E se você começa com uma ideia que não resolve um problema seu, acontece muito de você no meio do caminho desistir. Então eu prefiro, eu sempre digo que você tem que começar com um problema real, um problema que ele é seu. E você tem que resolver uma dor sua. Porque o dia que você está resolvendo uma dor sua, você não vai querer desistir disso. Porque isso te atinge diretamente. Se você entrar num negócio, você começar a empreender simplesmente por ter uma ideia de alguma coisa. Ou porque você ouviu, ou porque alguém falou. Na primeira onda, no primeiro conflito que você tiver, você tende a falar. Pô, mas isso não é nem tão importante para mim. Poderia fazer outras coisas e você acaba voltando atrás. Então isso é um ponto que me colocou. Eu tinha... Na minha carreira eu sempre tive um pouco de problema com a forma como as áreas de tecnologia funcionavam. E quando eu comecei o meu negócio, eu falei, pô, eu quero ter uma área de tecnologia, mas que tenha uma base muito forte de negócio. Acho que falta isso no mercado. E eu comecei a trabalhar isso. Foi o primeiro problema que a gente quis resolver. E a gente levou um ano e meio para resolver esse problema de uma forma bacana. Hoje, a gente, quando os nossos clientes dão feedback, eles falam, pô, a gente gosta de trabalhar com vocês, com tecnologia, porque a gente entende que você não está trazendo só tecnologia. Você tem uma base muito forte de negócio. E isso, para a gente, é muito bacana. E um segundo problema, a gente começou a trabalhar com organização de hackathons. E a gente olhou e falou, pô, o hackathon é mega inovador, ele é mega tecnológico, ele é disruptivo, mas no final eu dou uma folha de papel para o jurado e falo, anota aí quem você acha que ganhou. E isso me incomodava muito. Eu falei, pô, eu preciso desenvolver algo para resolver esse problema. E a gente fez os quatro ou cinco eventos. E acho que no penúltimo evento eu falei, eu vou investir, vou criar uma plataforma. Hoje a gente já tem essa plataforma, a gente já usa. Hoje os nossos eventos, é muito bacana. Eu vou até passar um vídeo aqui, foi o último evento que a gente fez com papel. E nos nossos eventos atuais a gente disponibiliza tablet para o júri. A plataforma contempla toda a essência do evento, desde abertura de descrição, curadoria, mentoria, júri, distribuição de time, submissão de projeto. A gente olhou para o fluxo completo e falou, esse é um problema que é nosso e que vale a pena resolver. Então, de novo, queria fortalecer esse ponto. Se vocês querem começar a empreender ou se vocês já empreendem, procure trabalhar algo que doa em você, algo que te gere dor. Porque se for um problema seu, você vai ter muito mais força para seguir, para continuar e isso tende a ter um sucesso muito maior no decorrer do tempo, de acordo com os problemas. Porque empreender tem muito problema, tem muitos desafios e quando você está resolvendo um problema seu, isso faz muito mais sentido. Segunda etapa, a partir do momento que eu tenho um problema ou uma ideia, eu não proíbo ter a ideia, mas assim, definir o que eu quero resolver, definir o que eu quero fazer, tem uma etapa muito importante e que muitos erram, que é a etapa de validação. Será que esse problema é um problema só meu? Será que esse problema é um problema? Está doendo demais alguém? E muitas empresas, muitas startups, elas começam sem fazer validação. Então, simplesmente, eu acho que faz sentido ter um aplicativo XPTO e eu vou fazer e eu não chego para ninguém para perguntar, cara, faz sentido isso? Isso resolve sua dor? Você tem uma dor? Porque se só resolve a sua dor, você também não vai conseguir trabalhar isso, você não vai conseguir tracionar, você vai ter muita dificuldade em levar isso para os seus clientes. A gente, é muito engraçado porque agora a gente está nesse momento da plataforma de Hackathon e a gente validou ela com muitas empresas e a gente chega em empresas grandes como a Microsoft e a gente ouve falar, nossa, era uma loucura. A gente acabava um evento, a Microsoft hoje faz cerca de 35 Hackathons no ano e ela falou, pô, a gente faz o evento e no final a gente fica três semanas tentando juntar os dados do que aconteceu para passar para a assessoria de imprensa, para passar internamente, para divulgar, para entender as ideias. muitas vezes acaba o evento e a gente não sabe nem quem é o time. E a gente viu e falou, pô, faz muito sentido para a gente, mas não resolve só um problema meu, resolve o problema da Microsoft, resolve o problema do pessoal que faz Startup Weekend, resolve o problema do Proto Hack, que é uma outra maratona internacional, Angels Hack e todos esses players que trabalham com maratonas. E não só isso, a gente viu um pouco além e falou, pô, resolve um problema de faculdades que querem ter essas iniciativas, resolve o problema de escolas, como Etecs, que estão começando a trabalhar com isso muito forte. E a gente validou que, pô, fazia muito sentido para resolver o meu problema, mas não só o meu, resolver o problema do outro. E essa é uma etapa fundamental, é uma etapa talvez que a gente é muito ansioso quando a gente quer empreender, então você quer começar um negócio e você quer o mundo, você quer o mundo agora e precisa ser do jeito que você imaginou e às vezes você precisa parar, dar um passo atrás e ouvir. Ouvir, validar, ver se já não tem algo que faz isso e se alguém já pensou nisso, por que que não deu certo, por que que essa pessoa ainda não ganhou escala, por que que o produto não está no mercado. Todas essas perguntas, elas são muito importantes e elas atacam diretamente o sucesso ou o insucesso do negócio. Dado que você já tem um problema e seja um problema real e você validou que esse problema não é só seu, ele é um problema geral, a gente vai para uma etapa de MVP. Eu coloquei aqui o Lean Startup, isso aí é considerado a bíblia da startup e quem não leu esse livro e quer começar uma startup, eu recomendo muito que leia, porque ele vai abordar, e ele fez exatamente isso, ele começou negócios sem validar e quando ele terminou, ele falou, pô, desenvolvi uma plataforma, eu acho que nos anos 90, uma plataforma de ensino à distância, quando ninguém precisava disso. Então, era para ser inovador, era para resolver um grande problema, mas ele não validou se naquele momento fazia sentido. E ele traz toda a aprendizagem dele no livro e ele traz o conceito do MVP. Então, aqui você tem como não fazer um MVP e como fazer um MVP. Então, é muito bacana, porque se o objetivo final é você ter um carro e você começar com uma roda, com uma roda você não faz nada, você não consegue testar a roda. Ah, eu vou testar como eu vou locomover com uma roda. Você não consegue ter uma margem de teste, diferente de um skate. Se o objetivo é um carro, um carro é um meio de um transporte, um skate ele te leva do ponto A ao ponto B. Ele é o seu MVP. Então, o MVP ele é a primeira versão do seu produto, que ela não é completa, porque você precisa testar. Você vai ter eficiência no seu produto a partir de teste. Então, se você desenhar uma roda, para depois desenhar duas rodas, para desenhar uma carcaça e depois ter um veículo, e no final não atender a expectativa do cliente, você levou muito tempo, você gastou muito dinheiro, e o seu negócio ele não foi validado. Agora, se você desenvolve um skate e fala, olha, o conceito que eu quero apresentar para vocês, é um conceito novo, até hoje a gente se desloca andando, a partir de agora a gente vai ter um meio de locomoção. O cara vai olhar para o skate e vai falar, pô, legal, mas eu acho que falta, eu não consigo ter muita segurança. Daí ele entra aqui no patinete, ele coloca um braço para você se apoiar e andar melhor. É a segunda versão do produto. O objetivo, de novo, ele está sendo cumprido. É a locomoção com o skate e com o patinete, você vai do ponto A ao ponto B. Daí você fala, pô, mas ainda não é muito seguro o patinete, também não é muito rápido. Daí você vai para uma bicicleta, que é uma terceira versão do seu produto. E você vai continuando. Pô, a bicicleta já não é tão rápida, ela também não é muito segura. Vou para a moto, então a moto é motorizada. A partir daí o esforço humano, ele reduz. Novamente, você está cumprindo o objetivo do produto, que é te levar do ponto A ao ponto B, e até que você chega no carro. E quando você chega no carro, você percebe que o processo de criação não foi seu, ele foi conjunto. Você criou um produto com quem está usando. Você resolveu a dor, mas ouvindo o seu cliente. Isso é muito importante. E hoje as grandes empresas, as grandes corporações, elas sofrem muito, porque quando elas vão lançar um produto interno, a corporação foi criada de uma forma muito próxima da indústria. Não pode ter erro, não pode ter falha. Vamos entregar o produto completo, e se leva dois, três anos para desenvolver um produto. E a startup tem essa velocidade diferenciada justamente porque ela pode colocar algo para teste. Hoje, principalmente o pessoal que está aqui na campus, eles são super early adopters, são pessoas que gostam de testar as coisas. E você chega para alguém, eu estava aqui na Affinity agora, antes do almoço, e tinha um garoto chamado Davi Gouveia, ele tem 14 anos, e ele chegou e falou, cara, posso te falar do meu aplicativo? E eu falei, que aplicativo? E ele falou, não, está aqui, eu fiz no App Inventor, esse é meu MVP, já está validado, estou apresentando aqui, inclusive estou correndo uma viagem para o Vale. E ele, com 14 anos, ele tinha um MVP, que não era bonito, que não era um aplicativo pensado, não tinha uma bagagem ali de UX, experiência do usuário, mas ele era funcional. Ele resolviu o problema dele, que era conectar prestador de serviço com quem necessita de um serviço. E às vezes a gente apanha muito com startup, porque a gente quer algo muito completo. Quando a gente começou a desenvolver a plataforma, de novo, a gente começou a olhar e falar, pô, mas não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter check-in, tem que ter... A gente colocou mais de 300 funcionalidades. E a gente olhou e isso o time junto, em conjunto, a gente falou, pô, legal, mas isso aí vai levar dois anos para desenvolver. E a gente foi simplificando até que a gente desenvolveu ela em três meses. E hoje ela é funcional, a gente consegue utilizar, e toda semana a gente entrega novas funcionalidades. Então, a gente já deve estar na bicicleta, pelo menos, mas tem uma longa trajetória até chegar no carro. Isso pode parecer muito clichê, mas é muito importante e tem muita relevância no negócio. Quanto mais tempo você levar para distribuir a primeira versão do seu produto, mais caro ele fica, maior o risco de você desistir no meio do caminho, maior o risco de você não conseguir concluir. e é algo que, assim, se você passa para estudar o movimento das startups, todas começaram com simples MVP. Eu gosto de uma frase do fundador do LinkedIn que ele fala, se você demorar demais, ou melhor, se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, você demorou demais para lançar ele. Então, o que ele quer dizer com isso? Você vai passar vergonha com a primeira versão, vai dar erro, o usuário vai falar, pô, tentei programar aqui, não consegui, mas você colocou na rua. E esse feedback, ele vai te dar uma visão de quem está usando, do seu cliente e vai tornar a sua solução melhor. Então, assim, tenham em mente que o feito, ele muitas vezes é melhor do que o perfeito. E se você esperar o perfeito, ele pode não chegar e você inviabilizar o seu negócio. E isso é algo bem crítico e é algo que acontece no dia a dia. Eu costumo dar mentoria para a startup em São Paulo e sempre a gente acaba conversando com os empreendedores e fala, não, porque ainda não está legal ainda não está bonito e eu falo, pessoal, lança, só lança, porque se você demorar, você vai ver alguém lançando sua ideia primeiro do que você e você vai ficar super chateado e vai querer copiar a ideia do outro e não vai dar certo, porque quem sai primeiro acaba tendo uma vantagem. Então, essa é uma dica muito bacana. Quem não leu o livro, ele é muito difícil de achar para comprar, porque onde ele chega acaba muito rápido, mas, assim, recomendo muito, é um livro que ajuda muito e isso no mundo inteiro é muito respeitado, essa visão. aqui eu entro num próximo ponto, essa imagem do filme lá do Jack Chan, onde ele tem um mentor e é muito importante você ter mentor e principalmente no segmento que você quer atuar. Então, a gente sempre, acho que nesses três anos de empresa, pelo menos eu sempre tinha uns quatro ou cinco mentores que eu falava uma vez no mês, que são pessoas que já passaram por onde eu iria passar, são pessoas que já erraram onde eu provavelmente iria errar e elas dão um direcionamento. Então, é algo muito bacana e até como dica para você, às vezes, se aproximar de um possível parceiro, de alguém que vai agregar, às vezes é muito difícil você bater na porta de uma empresa e falar, olha, eu vim falar da minha startup, mas é muito mais fácil você chegar e falar, olha, eu estou começando um negócio, eu preciso de ajuda e eu queria que você fosse mentor desse negócio. Então, você consegue se aproximar de quem já está à frente, de quem já conseguiu e isso é muito válido. assim, como eu disse, eu tenho três anos que eu estou empreendendo, mas eu sabia que eu ia vir para BH, eu me antecipei, eu cheguei aqui na terça-feira e eu marquei uma visita em várias startups onde eu conversei e falei, pô, olha, eu estou no momento de desenvolvimento de produto, o que eu faço? Daí veio alguém da área de produto da SambaTec e falou, olha, o nosso processo está aqui. Ah, agora eu estou com uma dificuldade de internacionalização. Eu fui na TrackSale, que é uma startup aqui de BH que está indo agora para a Argentina e ele já começou a falar, olha, o meu processo começou aqui, esse foi o formato. Então, você vê que faz muito sentido você trabalhar com mentores e no geral, a comunidade é muito unida. Então, assim, quando você procura alguém de startup e fala, olha, eu quero começar uma startup, você tem um apoio e é lógico que assim, a pessoa tem uma limitação de tempo, mas assim, fala, cara, eu preciso de cinco minutos com você e é uma vez no mês, você vai me dar um feedback, quero validar com você o estado atual do meu projeto e queria muito que você me falasse algo que você já passou, algo que você já viu que pode agregar. E de novo, isso pode parecer muito clichê, mas muitas startups, elas morrem porque elas não procuram quem já passou, quem já tem a experiência, quem já está um pouco à frente. Então, ter bons mentores é essencial. A gente, o tempo todo, quando eu vejo alguém assim, que esse cara é um empreendedor muito bacana, eu adiciono ele nas redes sociais e eu já falo, cara, eu estou no negócio assim, assim, e eu queria sentar com você dez minutos, tomar um café e te apresentar a minha ideia e normalmente isso acontece de uma forma muito legal, esse cara, ele começa a se sentir parte da ideia porque você está chamando ele para contribuir diretamente no negócio e quando ele faz parte, você consegue melhorar a qualidade do seu produto porque devemos errar e eu tenho um mentor que é um mentor da área de investimento que ele fala, cara, erra, mas erra barato. Então, se for para errar, erra muito rápido, mas se você conseguir evitar o erro conversando com alguém que errou, isso é fantástico porque alguém já passou e ele vai falar exatamente a consequência. Fala, cara, eu achei que era por aqui, eu tentei e fui e vi que não era e errei e não faça desse formato. Então, isso é muito importante, trabalhar com boas mentorias é fantástico, tem muitos programas de mentoria. Aqui mesmo, na Finite, estava rolando o pessoal da 100 Startup, então eles deram mais de 200 mentorias em São Paulo mesmo, eu participo de vários programas, meus sócios também ajudam outras startups e faz muito sentido. Tenham mentores e, cara, escolhe um mentor só para falar de investimento, um mentor para falar de produto, um mentor para falar de marketing, um mentor para falar de tecnologia. Olha quem, mira quem você acha que vai agregar para o seu negócio, vai atrás desse cara e fala, meu, eu preciso de ajuda, é você mesmo, não tenho outra possibilidade, preciso de ajuda e dificilmente você vai ouvir um não. Mas, assim, pode acontecer. Aqui é uma dica também muito importante, às vezes, algumas startups, opa, algumas startups, elas nascem e elas falam, não, porque eu inventei um aplicativo que eu vou destruir a corporação. Não, porque agora eu vou tirar a corporação da frente. E, por um outro lado, a corporação que é um gigante, eu falo, eu costumo dizer que a corporação ela é quase um transatlântico e a startup é um barquinho. Ela quer se relacionar com a startup, ela quer apoiar e ela tem algo que é muito precioso para a startup porque, no fim do dia, o que a startup mais precisa é de cliente e a corporação tem muitos clientes para oferecer. E, às vezes, falta um pouco de humildade no empreendedor de achar, não, porque eu quero mudar o mercado e, para mudar o mercado, eu não vou me relacionar com uma corporação. E eu acho que é um pensamento um pouco um pouco incorreto porque a corporação ela tem condição de ajudar financeiramente, ela tem condição de ajudar com software, ela tem condição de ajudar com conexão, ela tem condição de colocar você num demo day com os clientes dela e gerar valor e acho que faz muito sentido. A gente procura muito desde o começo. Então, hoje, por exemplo, a gente, como software house, a gente tem dificuldade, às vezes, de convencer uma grande startup a negociar com a gente. Mas eu tenho a Amazon que toda vez que alguma startup fala de desenvolvimento, a Amazon fala olha, tem uma startup assim, uma empresa assim que resolve esse problema e os clientes chegam e falam olha, o Terron, fui indicado pela Amazon e entendo que se a Amazon indicou, vocês têm um trabalho de qualidade então eu queria entender um pouco mais do negócio de vocês. Então, eu falo que trabalhar com a corporação é ter um bom sobrenome. Então, assim, a sua empresa tem um nome mas quando você tem uma corporação por trás te apoiando, você tem um sobrenome forte, você tem uma força familiar para você atingir e até para falar mesmo, pô, trabalho com tal corporação isso vai te dar credibilidade isso vai ajudar o seu negócio a ser bem visto no mercado então, assim, tenha relacionamento com corporação é tão importante quanto ter bons mentores e aqui eu falo de resiliência coloquei aqui para brincar um pouco não tem como fugir do hoje não faro todo mundo sabe como era a dinâmica do programa empreender é a mesma coisa você ouve muitos não no começo e é muito legal porque depois de um tempo você pega a pessoa que te falou não e essa mesma pessoa ela vem te dar o feedback e fala olha cara você não estava pronto naquela época mas hoje eu estou vendo a evolução do seu negócio e cara parabéns pela evolução isso é nítido o quanto você está evoluindo o negócio e às vezes a gente desiste no primeiro não desiste no segundo desiste no terceiro e acho que assim o não ele só te ajuda porque geralmente a pessoa vai falar não e você a primeira pergunta tem que falar não por quê e quando você falar o não por quê você entende o porquê que você não está pronto naquele momento então é muito importante que que a gente se relacione com com as empresas com os parceiros com os possíveis clientes tentando entender o porquê não e entendendo o porquê não a gente consegue gerar melhoria e gerando melhoria a gente acaba entregando mais valor acho que tudo no no negócio ele está ele está vinculado a proposta de valor ao que você está entregando então às vezes muitas vezes o não é olha não porque isso não resolve ainda o meu problema mas você está no caminho não porque falta essa funcionalidade às vezes você não pensou nessa funcionalidade ah não porque cara tem alguém que está fazendo igualzinho você daí você fala pô será que eu preciso fazer alguma coisa diferente do meu concorrente então você começa a abrir outras linhas de raciocínio a partir de um não então não leve o não como algo ruim a gente no começo é muito engraçado que a primeira coisa que você quando você começa a empreender nesse mundo startup você vê 350 aceleradoras e você fala cara eu vou escrever em todas as aceleradoras e eu vou ser acelerado mês que vem você começa você já calcula que você vai o tempo que você vai ficar na aceleradora daí você aplica o seu projeto e você não recebe nenhum feedback daí você fala cara tipo aconteceu alguma coisa e conforme você vai trabalhando isso você vai entendendo pô não estava ainda no ponto não é que o cara é mal que o cara não quer abrir que o cara não quer te acelerar é simplesmente você não está pronto para isso então assim o não ele te fortalece ele te direciona o caminho e ele é muito importante no continuar aí do empreendedor aqui eu trouxe um conceito grego que é etos, patos e logos eu até coloquei o pitch de Aristóteles que aí está ligado aos fundamentos da persuasão e como convencer um pitch ele nada mais é do que uma forma de convencer alguém ou alguma empresa ou algum cliente de que faz sentido trabalhar com você e isso me ajudou muito quando eu entendi esse conceito eu falei cara acho que faz muito sentido realmente faz tanto sentido que desde a Grécia Antiga já se usava que é você ter um discurso alinhado a alguns objetivos então o etos ele vai falar de credibilidade ele vai falar de competência para resolver se a minha palestra ao invés de empreendedorismo ela fosse sobre medicina vocês iam olhar e falar pô esse cara não é médico ele não está vestido como médico ele não fala como médico ele não tem cara de médico ele não é médico então o etos ele vai falar de credibilidade se você está trabalhando na área da saúde você tem que falar como a pessoa da saúde fala você tem que se vestir como a pessoa da saúde veste você tem que saber se orientar no caminho correto então assim a primeira etapa para você convencer alguém é mostrar que você entende do que você está falando é passar credibilidade então quando eu falo para vocês tem um mentor o mentor ele pode te dar credibilidade quando você fala pô inclusive o fulano de tal da startup tal do mesmo segmento está dando mentoria isso aumenta a credibilidade do seu negócio ou você está lidando com uma corporação e você fala olha isso aqui é meu negócio mas pô deixa eu dividir uma coisa legal estou com uma parceria muito bacana com determinada corporação isso aumenta a credibilidade do seu negócio então assim todo o pitch ele tem que ter uma frente muito forte de convencimento de credibilidade o patos ele vai falar de empatia então assim qualquer pessoa que vai relacionar com você no seu negócio ela tem que olhar e falar pô esse cara me entende e você precisa mostrar que você realmente entende e você mostra que entende quando você compartilha da mesma dor ou quando você de repente conta uma história que o cara viveu a mesma coisa e o cara fala pô passei por aquilo ele está no caminho certo então quando você tem credibilidade alinhado à empatia você entende o cara e o cara ele olha e fala pô esse cara me entende você dá um ponto a mais e o terceiro ponto é o logos que é lógica então assim tem que fazer sentido também mas assim quando você mistura os três você consegue equilibrar o seu pitch você consegue equilibrar a apresentação do seu negócio de uma forma muito bacana então pô você fala como eles falam você entende o que ele tem de problema então você entende ele e mais importante tem lógica o que você está falando você está falando de algo que que é real é uma dor é um problema que está naquela etapa no começo da palestra que eu que eu dividi com vocês que é a parte de validação e etos e patos e logos se você ler tem uma série de artigos de conteúdo na internet que fala assim como você aplica isso então isso tem que estar no seu discurso tem que estar no seu produto seu produto tem que ter essas características para gerar um convencimento aí de quem quem vai usar quem vai ser o possível cliente de vocês aqui é mais acho que o slide mais clichê da apresentação é valorize a rede de contatos mas às vezes a gente perde muito tempo com algo então assim já aconteceu muito de eu tentar acessar uma pessoa de uma empresa e eu não olhar se eu tenho alguém que conhece essa pessoa antes então assim a rede de contatos ela te fortalece o cara fala pô tô tentando falar com fulano de tal será que você pode fazer uma conexão será que você pode falar que eu quero falar com ele ou tentar marcar um café junto comigo a rede de contatos ela te fortalece e quando eu falo valorize é crie também uma boa rede de contatos a gente tá num evento aqui que tem pessoas de várias empresas de vários segmentos não saia daqui com dois cartões de visita no bolso tenta sair com mais tenta conectar pessoas tem vários palestrantes aqui muito legal acaba na palestra procura essas pessoas se tem a ver se tem fit cultural com o que você tá fazendo fala pô cara tô começando nesse negócio me dá uma dica me fala me fala como é mas mais importante do que isso pega o contato dele porque contato nunca é demais no momento certo você vai puxar o cartão dele vai falar pô acho que o fulano de tal aqui ele consegue me ajudar agora e consegue me dar um direcionamento e isso é muito importante às vezes você vê umas startups quebrando a cabeça e fala cara você já tentou falar com fulano de tal e o cara não sabe nem quem é e esse cara é o cara da associação brasileira de startups esse cara é o CEO da startup que faz a mesma coisa que ele ou é um cara que pode colocar ele no mercado e às vezes você não procura então assim valoriza cria trabalha muito forte uma questão de network e aí eu puxo um outro gancho que é participe de eventos e não vai também com eventos só pra ver conteúdo o conteúdo é legal mas assim cria meta eu no começo da minha startup a gente ia no evento eu e meus sócios eu dava 10 cartões pra cada um e eu falava a meta de vocês é trocar 10 cartões e acabava o evento cada um vinha pô consegui 7 consegui 8 e assim trocar o cartão não é ir lá é só trocar mas falar com a pessoa e falar do teu negócio explicar e isso faz muito sentido a gente semana passada eu tava com o stand no case que é a conferência anual de startups em São Paulo e cara foi impressionante porque acho que 60% das pessoas que estavam lá já conheciam a gente porque em algum momento em algum evento em alguma oportunidade a gente teve um contato e quem a gente não conhecia chegava alguém junto falava esse aqui é o fulano de tal de tal empresa deixa eu te conectar com ele então ter uma boa rede de contato ela é extremamente importante e talvez um dos pontos mais importantes porque pra entrar em alguns lugares você não entra simplesmente com a sua camiseta você vai ter que ter alguém ali dando uma cobertura e geralmente essa pessoa ela tem que estar na tua rede ela tem que saber o que você tá fazendo aí eu puxo um outro gancho também falo isso muito pro meu time cuidado com o que você coloca nas redes sociais às vezes você tá tentando chegar numa rede de contato bacana daí o cara vê na sua rede só vê besteira e fala pô mas esse cara quando eu vejo ele daí volto pra aquela questão quando eu vejo ele parece que ele me entende o patos dele tá legal mas o etos dele não tem credibilidade nenhuma como que um cara fala de empreendedorismo e o facebook dele não tem um post de empreendedorismo não tem nada que aproxime ele disso então é importante você usar as suas redes sociais pra isso eu hoje eu uso muito principalmente o facebook eu quando eu era de corporação eu percebia que o linkedin era muito forte mas quando eu fui pra startup eu percebi que o cara de startup ele tá mais no facebook é mais prático e compartilha muito informação tem muito grupo com um grupo de startup validando-se startup startup b2c startup b2c b2b você acha muita informação relevante e você cria redes de contato é muito bacana esse tipo de evento por exemplo eu ia chegar aqui antes e falei pô preciso ficar num lugar a campus só abre no dia 31 ou no dia 1º a gente daí eu acionei minha rede vi que tinha um cara que tá aqui também falei cara você vai ficar onde? ah tô alugando um airbnb ah beleza vamos trocar essa ideia e foi bem bacana daí chegou lá ele falou pô mas tem outro cara também aqui da minha rede então tipo ficou no mesmo airbnb um cara de Pernambuco um cara do Rio Grande do Sul e um de São Paulo depois a gente ficou trocando ideia e falando pô tem um monte de coisa que dá pra gente fazer junto então valoriza muito a sua rede tanto nacional quanto internacional é muito importante também começar a criar entender como o pensamento das pessoas é lá fora como tá sendo feito e a melhor forma é você pegar adicionar a pessoa no LinkedIn no Facebook manda mensagem pra ela e fala cara tô acompanhando seu trabalho e queria uma ajuda queria compartilhar o que eu tô fazendo também e isso abre muitas portas e te fortalece como empreendedor e o mais importante aqui eu acho isso fundamental é a questão do give back é a devolução né então assim a gente tá falando assim pô vai lá fala com a corporação fala com a startup fala com o mentor fala com o Cilevo mas assim tenha em mente que tudo que você tá pegando todo o material que você tá trazendo pra você você vai ter que compartilhar com alguém que tá começando eu costumo falar e nem sei de quem que é essa frase mas ninguém é tão burro que não possa ensinar nada e tão inteligente que não possa aprender nada então assim o que você tem hoje de material você já pode sair daqui e compartilhar eu de manhã aprendi com um menino de 14 anos e falei cara que pitch legal seu parabéns e assim devolve isso se você vê que alguém precisa se você vê que alguém poxa tá querendo entrar em algum mercado você vê que alguém tá pensando em empreender você chega pra esse cara e fala cara vamos lá vou te ajudar deixa eu te falar o que eu já fiz aqui e quando você vê você já não tá atrás do mentor você é o mentor você não tá atrás da corporação você já tem relacionamento você tá indicando outras startups pra ter relacionamento e isso é muito rico porque você gera um ciclo e a gente tá numa condição do país cada vez mais crítica e só o empreendedorismo é que pode gerar alguma mudança então assim eu tenho visto muitas startups gerando impacto social gerando impacto em mercados que olhavam assim e falavam pô esse mercado não tem oportunidade nenhuma daí vem uma startup e resolve não é o caso mas o Uber por exemplo hoje a gente tem 14 milhões de desempregados e o Uber tem meio milhão de pessoas trabalhando com eles e assim não vou entrar no mérito se é o melhor melhor formato se é a melhor solução mas pô essas pessoas elas estão vivendo disso tá gerando renda então assim devolva o que você tá ganhando o que você tá levando aqui vocês estão vendo várias palestras legais estão falando com muitas pessoas cara começa a procurar quem eu posso ajudar com quem eu posso compartilhar daí nessa eu entro num gancho assim gera conteúdo você é o que você compartilha então pô viu alguma coisa legal mete as cara faz um artigo publica um artigo manda um e-mail divide com a sua rede faz um vídeo faz uma live e isso é muito importante isso gera um engajamento gera uma autoridade pra você de novo eu volto pro ETS você gera autoridade credibilidade pra falar no assunto mas mais do que isso você tá incentivando o próximo às vezes o cara falta um empurrãozinho pra ele voltar pra aquela pergunta do começo da da apresentação que é você está preparado pra abandonar tudo e empreender e você vira referência acho que isso é muito rico melhor coisa é alguém chegar pra você e falar cara eu acompanho seu trabalho parabéns e você tá me motivando a fazer igual você tá me motivando aí pelo mesmo caminho daí você alerta logicamente que não é mil maravilhas não é tudo tudo que tá no facebook às vezes tem um pouquinho de marketing envolvido não é tão legal não é tão fácil às vezes você para de você no almoço às vezes você no janta às vezes você vira madrugada às vezes quase todas as vezes você trabalha no final de semana mas vale muito a pena e só você trazendo esse retorno você vai entender como empreender ele faz bem porque te falo que hoje eu trabalho sei lá três, quatro vezes mais do que eu trabalhava antes mas a satisfação ela é muito grande assim é muito bom tá com o meu time eu fico muito feliz então assim quando a gente faz alguma coisa diferente assim você fala cara que legal essa semana foi uma sugestão de uma pessoa a gente mudou de escritório e com essa mudança a gente começou a consumir muito copo descartável porque o time cresceu e a pessoa falou olha a gente podia fazer um amigo copo aqui dentro e daí cada um troca o copo daí cada um vai ter um copo vai diminuir o uso de copo descartável daí eu falei cara a gente é 17 se cada um usa dois copos por dia e elimina isso são 10 mil copos no mês e a gente fez isso fez o amigo copo trocou o copo e falou cara que legal a gente é uma empresa super pequena mas a gente está economizando menos 10 mil copos prejudicando a natureza então assim você não precisa ser grande para fazer a diferença ou para tomar algumas decisões desse porte então assim e eu achei mais legal porque eu compartilhei no face essa ação do copo daí veio um cara que foi meu meu fornecedor que é uma empresa gigante ele tem um não sei quantos funcionários ele comentou no face assim olha que legal isso acho que eu vou copiar isso para a minha empresa daí você fala pô se a empresa dele que tem pelo menos 6, 7 vezes o tamanho da minha fazer isso já não são mais 10 mil copos são 50, 70, 80 mil copos e se mais empresas tomarem a iniciativa isso pensando a escala é muito boa e muito traz muito benefício para o planeta esse é um exemplo mas assim devolvam o que vocês estão recebendo não guarda para você compartilha e quando eu falo de compartilhar compartilha cara até o que você vai fazer não tem essa ah não porque se eu falar vão me copiar cara quanto mais você compartilhar mais você vai receber de conteúdo e isso vai fortalecer seu negócio sua iniciativa como um todo aqui é eu gostei muito dessa frase e eu quero usá-la para facilitar a gente não faz nada sozinho tudo é feito em time então todos os lugares que a gente chegou tudo que a gente construiu é porque a gente tem ali pessoas trabalhando com a gente então é muito importante você ter as pessoas certas e você tendo as pessoas certas você valorizar isso você trabalhar de uma forma aqui não está nosso time completo mas eu vi essa frase no material que eu achei muito incrível você não constrói uma grande empresa você constrói um grande time e esse time constrói uma grande empresa isso está claro que existe uma limitação então assim você pode começar você pode fazer o MVP você pode validar algo mas assim você vai precisar ter um time você vai precisar ter pessoas que vistam a camisa e são pessoas que vão falar pô eu quero contribuir com aquilo eu estou o Eric que é esse esse rapaz bonito aqui é meu CTO ele está ali atrás prestigiando a apresentação ele está palestrando aqui também é muito legal isso então a gente está sempre junto sempre fazendo dividindo esses momentos e time é tudo se você não estruturar um time ou se você criar um time que você não tem sinergia se você trabalhar com pessoas que não tem a mesma linha de pensamento que vocês vai chegar um momento que vocês vão olhar e vão falar pô acho que não está legal e isso é fundamental ter um bom time e aqui já o pessoal já me alertou do tempo até para não não demorar muito eu vou compartilhar um vídeo de uma experiência nossa que eu quero dizer no começo do meu slide eu coloquei que eu sou alguém de uma empresa pequena ou alguém pequeno que pensa grande e a gente vendo essa situação do país a gente falou cara a gente podia fazer um hackathon contra a corrupção e a gente propôs isso a gente foi atrás de mentor a gente foi atrás de pessoas que podiam ajudar e aí a gente conseguiu o apoiador pô veio um vereador e apoiou daí veio o Itaú a gente foi atrás do Itaú Itaú apoiou com grana daí veio o Fê Comércio que é outra instituição em São Paulo contribuiu também e a gente criou um evento que foi o Hacking Sampa eu vou compartilhar um vídeo dele que para a gente foi uma experiência muito legal porque a gente criou daí a gente descobriu que o vereador que ajudou a gente tinha um projeto projeto 1 de 2017 em São Paulo era um projeto contra a corrupção daí a gente falou pô que legal daí quando passou o evento que a gente falou agora acabou veio o pessoal de Campinas e falou olha como que faz para trazer esse evento para Campinas e a gente fez 3 semanas atrás o Hacking Campinas que foi a continuidade e eu descobri que o vereador de Campinas que procurou a gente no ato da procura quando ele falou vou fazer esse evento aqui em Campinas ele pegou o projeto de lei em São Paulo ele reescreveu o projeto de lei e levou para Campinas então é uma segunda cidade que tem um projeto de lei contra a corrupção e eu posso falar que o trabalho da minha equipe foi fundamental para isso acontecer foi um trabalho muito legal gerou uma mega visibilidade para a gente como empresa mas isso não foi o mais precioso acho que o mais precioso foi no ato quando acabou o evento a galera falando cara não dá para não fazer nada da corrupção a galera das comunidades de desenvolvimento começou a se mexer nasceu iniciativas que estão no ar estão funcionando e isso foi muito bacana para a gente vou compartilhar o vídeo da final esse evento ele aconteceu em um final de semana a gente deu um mês para os grupos melhorarem as soluções eles voltaram apresentaram eles foram premiados e as duas soluções que ganharam elas estão no ar uma delas é de monitoramento de gasto da verba do gabinete do vereador e os vereadores de São Paulo ficam bravos porque qualquer um tem acesso a qualquer gasto do que acontece no gabinete então eles pegaram o portal da transparência que é algo que não é transparente e colocaram de uma forma realmente transparente na tela vou mostrar para vocês um pouco pode soltar o vídeo aqui pode soltar opa chegamos na etapa final do Hacking Samba peraí foi um grande trabalho não foi chegamos na etapa final do Hacking Samba foi um grande trabalho tá conectado tá conectado chegamos na etapa final do Hacking Samba foi um grande trabalho se for qualificar essa noite que acho que é uma experiência ao vivo é assim mesmo sempre tem essa essa etapa pode colocar olha chegamos na etapa final do Hacking Samba foi um grande trabalho se for qualificar essa noite que acho que é uma experiência que pode ser tida como inspiradora eu acho muito positivo agora sim vamos lá valendo chegamos na etapa final do Hacking Samba foi um grande trabalho se for qualificar essa noite que acho que é uma experiência que pode ser tida como inspiradora eu acho muito positivo ter jovens tecnologia ter as novas ideias trabalhando em prol da inovação abre uma nova perspectiva para a administração pública saber que os jovens estão interessados em alternativas para eliminar a corrupção é onde a gente consegue mitigar qualquer risco ou melhorar dando visibilidade aos gastos com soluções modernas inteligentes que atenderam aquele fim proposto para que a gente possa diminuir esse mal que aflige a nossa sociedade em primeiro lugar quebrando barreiras acho que é fundamental deixar um agradecimento muito grande a cada um daqueles que esteve na câmara participou fundamental entender a renovação que vocês trouxeram para aquele espaço do parlamento e pedir para vocês não parem eu quis compartilhar porque esse foi um foi um projeto bem legal e que gerou assim a gente fez isso tentando resolver um problema da sociedade mas te fala que o aprendizado que a gente teve o quanto isso gerou de benefício para a gente como empresa foi muito grande e o pessoal já me alertou do tempo eu tenho mais cinco minutinhos não sei se alguém tem alguma dúvida quer fazer algum comentário alguma crítica sugestão mas vou deixar ele vai passar o microfone se alguém quiser falar no final também vou ficar aqui um pouco fico disponível para ajudar vocês que precisar são meus contatos também quem quiser anotar me adicionar nas redes sair meu whatsapp tem meu e-mail estou à disposição a ideia era compartilhar um pouco e gerar de certa forma um incentivo quem está pensando empreender vale muito a pena não é fácil nem sempre é legal mas o retorno é fantástico pode obrigado olá boa tarde do título da apresentação que é desistir da carreira e empreender em que ponto você acha que já pode largar no MVP no validation na aceleração como é que essa é uma boa pergunta a gente a gente tem que ter um pouco de coerência na decisão então eu não comecei direto na verdade eu me juntei com três pessoas e eu falei duas pessoas não estavam trabalhando duas estavam eu falei gente dá pra começar sim não dá e depois de uns seis meses onde a gente já tinha receita onde o negócio já estava um pouco adiantado daí eu sim abri mão da minha carreira e fui integralmente nesse período eu trabalhava durante o dia na empresa à noite eu ia ficava até três horas da manhã quatro dormia duas três horas ia trabalhar voltava no outro dia trabalhava nos finais de semana então assim abrir mão da carreira às vezes nem sempre é fácil lógico que você tem que pôr no papel quanto eu tenho que economizar eu tive uma redução gigantesca de salário até hoje eu não ganho o que eu ganhava então você vai ter que passar por isso porque você vai olhar e vai falar preciso empreender eu preciso investir no negócio então assim todo mês que eu olho e falo cara dá pra aumentar um pouquinho o meu salário eu olho pra lá e falo pô mas dá pra comprar mais máquina dá pra comprar mais mesa dá pra mudar de sala dá pra comprar alguma coisa que falta na empresa daí eu falo ah já segurei tanto tempo segura mais um pouquinho então assim você tem que calcular isso sabe você não pode fazer a loucura ah não vou empreender daí você chega amanhã pede as contas e semana que vem você tá passando fome porque você não tem da onde tirar uma reserva financeira mas pô dá pra você pegar um freelancer dá pra você fazer alguma coisa intermediária dá pra você tentar reduzir sua carga horária trabalhar talvez em vez de trabalhar 40 horas semanais pô vou arrumar alguma coisa 20 horas daí você começa a fazer enquanto você sentir que validei a ideia aquilo que eu te falei pô validei é uma dor resolve a dor de alguém pô eu preciso resolver isso rápido daí você vai saber que é a hora de você abrir mão e ir pra cima não sei se mais alguém tem perguntas tem uma pergunta ali primeiro eu gostaria de agradecer foi bem massa muito obrigada eu acho que comecei pelo caminho inverso eu tentei ter uma carreira mas eu nem cheguei a construir ela a partir do momento que comecei a perceber que eu me identificava com negócios sociais de impacto e aí eu entendi que eu só seria realizada se eu conseguisse ir por esse caminho e hoje eu tô tentando tô na busca né tipo desenvolvendo a ideia e tudo mais só que eu tô com uma dificuldade que é encontrar pessoas pra conseguir empreender junto comigo porque eu não acredito que eu consiga fazer isso sozinha né preciso de mais braços pra isso e achar pessoas é muito complexo sim a gente teve um desafio também hoje assim nosso time é um time muito bom mas assim no começo pô gente eu levava o cara e falava olha tá aqui a empresa essas quatro pessoas não tem nem mesa pra você nem máquina mas cara entra aí vamos fazer foi muito difícil mas a gente começou a buscar pessoas que tinham as mesmas ideias e pra achar pessoas com ideias parecidas a gente foi nos lugares que elas estavam então Hackathon por exemplo é um lugar que a gente achou boa parte do time tanto que a gente virou uma empresa de Hackathon de tanto que a gente frequentou e contratou pessoas de Hackathon e e a gente assim foi uma é bem difícil esse momento inicial mas aí vai assim pô é propósito cara eu quando vou trazer alguém pro time eu falo cara tem lugar que você tá pintando parede aqui é construção você quer construir ou você quer continuar pintando a parede o cara já olha assim vai e fala você quer agora cara vamos começar a gente já começa hoje mesmo e não tem muito muita história não tem muito que resolver é só começar então é um desafio mas é uma parte muito legal assim e eu costumo dizer o Steve Jobs falava né que pessoas boas atraem pessoas boas então quando você trazer dois, três daqui a pouco você vai ficar tem 20 pessoas lá e você vai daí seu problema vai ser gerenciar essas pessoas mas daí é um outro problema que é bom de resolver fechou né pessoal queria agradecer aí todos que assistiram espero que tenha ajudado de alguma forma e atendido a expectativa de vocês novamente minha exposição meus contatos e agradeço aí a todos até mais boa tarde